Música União terá que indenizar empresa de táxi aéreo prejudicada com desvalorização cambial de 1999 A decisão é do Superior Tribunal de Justiça No recurso apresentado à primeira turma, a líder táxi aéreo disse ter assinado um contrato com o governo federal em 1998 Onde se comprometia a fornecer helicópteros de resgate à Polícia Rodoviária Federal A negociação foi feita tendo como base o dólar a R$ 1,19 Após o contrato ser firmado, houve uma desvalorização de 70% do real frente ao dólar E por conta disso, a empresa chegou a pagar R$ 2,10 no câmbio em março de 1999 Época em que uma das seis aeronaves foi entregue No processo, a empresa alegou ter sofrido um prejuízo de R$ 6,5 milhões na época Pois teve que pagar a diferença do valor dos helicópteros para cumprir o acordo Uma cláusula no contrato impediu o reajuste de valores O pedido para pagar as diferenças havia sido negado administrativamente E indeferido em primeira e segunda instância na Justiça No STJ, o relator da ação, o ministro Sérgio Coquina Lembrou que o tribunal já analisou casos semelhantes sobre a mudança da política cambial em 1999 Onde se aplicou a teoria da imprevisão e a necessidade de recomposição do reequilíbrio econômico dos contratos Para o ministro, o fato de a empresa ter cumprido o acordo com o preço estipulado no contrato Não desautoriza a reposição das perdas sofridas Segundo o relator, a mudança abrupta na política cambial foi uma situação extraordinária Que justifica a indenização requerida pela empresa O entendimento foi seguido pela maioria dos ministros da primeira turma Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto